E agora a gente vai lá para a Aparecida de Goiânia com a chegada das chuvas Famílias das 17 áreas de risco do município estão com medo de possíveis desastres No Parque Atalaia mesmo uma enorme cratera tem preocupado bastante os moradores O Seu Iraci entrou na Avenida Xavier de Almeida no setor Parque Atalaia em Aparecida de Goiânia E deu de cara com essa cratera Não teve jeito, ele precisou dar meia volta Seis meses atrás eu fiz essa mesma tragédia, estava interditado Acho que já arrumou, já tem muito tempo, passei por aqui e está do mesmo jeito Olhando de perto a cratera assusta Segundo a Defesa Civil, o buraco foi formado por um deslizamento de terra Em abril deste ano, uma patologia que surgiu na pista Dado a problemas de infiltração e também processo erosivo Esse problema se potencializou com a grande chuva que aconteceu naquele período E ele veio então a sofrer esse colapso aqui na via pública A dona Silvani mora ao lado da cratera e claro, teme que ela chegue até a casa Somos vários moradores no leito, na lateral do córrego Que no tempo da seca ele é um córrego dócil Mas no tempo da chuva ele recebe toda a água fluvial de Aparecida Então nós estamos aqui correndo risco sim, e muito A erosão já toma quase toda a pista e por isso ela foi interditada Mesmo assim não é difícil ver a presença de muitos motoqueiros ainda passando por aqui O que para a Defesa Civil é um risco É bom evitar trafegar nesse local A via foi interditada e ainda há motoqueiros passando pelo local Ele está colocando em risco a sua própria segurança Às vezes cinco minutos que ele gasta para dar uma volta deste local aqui Vai preservar a vida dele Os motociclistas reconhecem o risco Mas ainda acreditam que passar por aqui seja a melhor alternativa Arriscado né, mas só que aqui é o meio de a gente passar né Corta caminho né, pra gente né O retorno não é perto Você tem que dar uma volta lá pelo UAPA lá para poder ir para o Senda Aparecida Então de moto a gente ainda consegue fazer isso aqui né, mas ainda é perigoso Falta de respeito né, porque o cidadão né, paga imposto Porque aqui é uma avenida que trafega muito veículo né Muitas empresas aqui em cima Além dessa cratera, outras regiões em Aparecida de Goiânia também preocupam A pessoa que está em uma localidade que houve uma alteração daquilo que ele conhece do cotidiano como normal Ele deve acionar a Defesa Civil através do telefone de emergência 199 né Para que a gente se faça presente no local e possa avaliar e evitar tanto tragédias quanto incidentes indesejáveis com a população Mas pelo menos os problemas relacionados a essa cratera estão perto de acabar Isso é o que diz a Defesa Civil Que garante que a Prefeitura já está em processo de licitação para o início das obras de reparação no local E quem mora por aqui, como a dona Silvani, espera que isso aconteça o quanto antes Nós esperamos que dessa vez o nosso prefeito faça algo digno né Faça uma ponte suspensa, não faça um bueiro